Maca de casa e Diversão Já vem a caminho Já se vou mais faltando de mim Aqui no Youtube Vão se mesmo divertir E ainda vão ficar a rir Passa pelos corredores Vítos rápidos, por favor Ignoram roupa suja Isso não te susta Maca de casa e Diversão Já vem a caminho É caminho Maca de casa e Diversão Já vem a caminho É caminho Já se vou mais faltando de mim Aqui no Youtube Vão se mesmo divertir E ainda vão ficar a rir Passa pelos corredores Vítos rápidos, por favor Ignoram roupa suja Isso não te susta Maca de casa e Diversão Já vem a caminho É caminho Maca de casa e Diversão Já vem a caminho É caminho É caminho É caminho Já se vou mais faltando de mim Aqui no Youtube Vão se mesmo divertir E não evitar a rir Passa pelos corredores Vítos rápidos, por favor Ignoram roupa suja Se não te susta Não se não me susta Bom dia pessoal Daqui fala O Lacto Nima King Macaqueada E muita Diversão E estamos aqui em mais um gameplay do Fortnite, a dar-me uma segunda oportunidade ao Fortnite, mais uma vez. Porque no episódio anterior de gameplay, quando postei no YouTube, não veio copyright por causa da música. Que era uma música produzida com direitos de autor, e não devia ter acontecido isso. Por isso decidi dar-me uma segunda oportunidade. Sem passar pelo lobby, sem pôr músicas do lobby nem nada, é só direitos ao jogo e já está. Fazer mais um gameplay. E ver mais uma aventura dentro deste jogo. O jogo mais fixe e o melhor jogo do mundo, por assim dizer. Na minha opinião. Um dos melhores jogos que Epic Games criou. Na minha sincera opinião. Mas entraremos em mais umas aventuras. Em mais umas aventuras fantásticas dentro deste jogo. Até morrermos, ou então, até ganhamos o jogo. Até sermos o último em pé neste jogo. Que é mais provável que aconteça o morrermos antes de que fique o último em pé. Do que a segunda opção, mas pronto. Mas vai ser fixe. Vai ser fixe na mesma. Por isso que dizem. Prontos para embarcarmos em mais uma aventura neste jogo. Porque é já que começamos. Sem mais enrolações nem rodeios. É já que começamos. E desta vez. Sem passar pelo lobby. Sem pôr nada do lobby. Começamos. Diretos ao jogo. Bora lá. Já estamos em mais uma partida de Fortnite. E como vos disse. Estamos diretos no jogo. Já agradecer ao computador do autocarro. Deste autocarro voador. Que tens aqui. E tens de aterrar aqui. Vamos marcar para ver se conseguimos chegar lá. Logo. E vamos aterrar lá. E depois. É só nos colocarmos livremente pelo mapa de Fortnite. Depois daquela atualização. Deixa de ser sofrível. Se nos colocarmos livremente pelo mapa. Por este mapa de Fortnite. Vamos ver quanto é que demoramos a chegar lá. Certeza que graças a isto chegaremos logo. Graças a que usei o paraquedas. Este paraquedas aqui. Que já não se deve conseguir já. Certeza que chegamos lá. Já estamos lá. Boa. Que fixe. Vamos lá. Espero ter acertado bem a queda. Se não é mau. Se não é mau sinal. Ou não ter calculado bem a queda. O simples facto de não ter calculado bem a queda. Ah, mas aqui acertamos. Bem. E ainda bem. Se não era uma treta. Já estão com o cofre aberto. Temos de procurar mais dois. Mais outro. Este arma é fixe. Por acaso. Uma arma fixe. Quer dizer. Agora temos de procurar o último. Para computarmos o loot. Isto também está bem. Mas não conta. Como é que comparte esta missão. Que estas missões de jogo. São que vão ajudar a subir de nível. No Fortnite. Por assim dizer. Aqui há mais cofres. Fiz. Vamos abrir este só. Já está. Perfeito. E subimos de nível. Olha só o que fiz. Precisamos disto também. Se é que isto é fraco. Mas é. Mas é o que nos. Mas vai ser obrigatório para computarmos outra. Outra missão. Vamos tomar isto. Esta poção gigante. E vão sair daqui. Parece que ouviu alguma coisa. Cuidado. Vem alguém. Temos de matar logo. O problema é. Onde é que está? A minha dúvida é esta. Onde é que está? Onde é que está aquele gajo? Com quem temos de eu acabar? Com ele. Esta precisamos eliminar. Querem ver que fugiu? Que engraçado. Tenta-te esperar-me e logo foge. Deve ter ficado sem balas e foi buscar mais. Foi comprar o cigarro e não voltou. Foi comprar tabaco e nunca mais voltou. Querem ver? Que engraçado. Tenta-te esperar-me e logo foge. Tenta-te esperar-me. Tenta-te esperar-me. Tenta-te esperar-me e logo fechar. Tenta-te. O que é isso? Ah, já que sim. Ok, não podemos pegar em mais nada, é só ir andando para a procura de inimigos, para completar mais uma missão. E aquele gajo já não deve contar, pois fugiu, deve ter fugido, desapareceu do nada, não sei. O caso é que já não conta. Bem, desculpa-me se estive parado, mas o tripé estava a cair, já deu o que tinha a dar. Acho que fui mais alguém. Ok. Pode ser mais alguém, nosso único andar. Já foi. Já foi mais um. Este já está tratado. É continuar assim até darmos com as missões e dar com a partida. até morrer ou até ganharmos. As duas opções são válidas, mas só uma pode servir. Não pensei que isto fosse destruir arbustos. Viram? Por quê, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Como sei. Não sei. Não sei. Não sei. Deve ter surgido. Ah, não sei. Deve ter surgido um misto. É um misto curto. Eee... TASTE Parece que tem visto mais alguém para além daquele carro, mas já não está. Deve ter matado aqueles gajos que se meteram com este. Ok. Pelo menos tens mais uma opção aqui. Vais tomar já. Pronto. Vamos embora. Que estão-nos a mandar para... Para aqui. Por assim dizer. Já estamos quase lá. Volta às nossas origens, por assim dizer. E temos de ir preparados também. Por acaso vira alguém? Eee... Ou esse alguém? Ou esse tiros? Ou esse alguém a matar-se? Já vou... Já vou tratar do serviço todo. Que é para isso que é amigo, não? Já tá. Este já foi. Agora temos de matar o próximo. Pronto. Um a menos. Esse é que é. Ai. Há mais? Ainda? Porra. Mas quantos inimigos há aqui? Já foi. Este já até vou ser merecido. Porque tem cabo dele. Agora sim, acho que chegou a hora de largar isto. E trocar de arma. Vamos lá ver. Esta. Vamos trocar por esta aí. E seguir em frente. É. Acho que já não dá para fazer mais nada. Era só esta missão aqui. Mas acho que não dá para fazer. Não conseguimos encontrar um ecrã. Para fazer coisas destas por isso. Vamos tentar aguentar o máximo que pudermos nesta partida. E o resto é a seguir. Se nos matarem logo. Acaba a partida. Se nos matarem. Acaba a partida. E é logo. Vamos carregar enquanto não tivermos mais ninguém por aqui. Perto. Pronto. Agora que é. É dar tudo até ao fim. É dar tudo até ao fim. O máximo que pudermos. E está mais alguém. Tens mais alguém por aqui. Vamos dar cabo dele. Vamos dar cabo dele. Já está. Já está. Agora falta isso. E tamén. Já foi. Já é de vivo. Já foi de vivo. Aqui está. Ah... Um fio da Bra事iro. Pronto, esse também foi, esse também foi, vai ser, agora falta o que está a recuperar atrás de mim, pronto, esse também foi, vamos apurar-nos um bocado, se calhar foi pouco crudente ter feito isto, antes do tempo, mas pronto. Ok. Agora é melhor. Pronto. E pronto, já está. Vai, por que acaba a festa? Mataram-nos, deram-nos, deram cabo de nós, quer dizer, míticos, se mais especificamente, mas pronto. Pelo menos não fui de mãos a abanar, de mãos a abanar. E estas missões compensadas dizem tudo. Mas pronto. Até aqui vai acabando o vídeo, pois esta vez acabamos bem, sem passar pelo lobby nem nada. Mas agora vou acabando por aqui com o vídeo. Não se sentes felizes que deixem estes likes de todos neste vídeo e se tu não tiver marafado ao ponto de desativar os comentários podem comentar à vontade o que acharam deste vídeo aí em baixo. E não se esqueça também de se inscrever no meu canal e clicar no sino das notificações para não perderem nada e ficar ao tanto do que se passa no meu canal. E partilhe este vídeo para a vossa família amigos, para que queiram ver este vídeo e quaisquer outros que têm no meu canal do Youtube. Que esta vez dê mesmo uma segunda chance ao Fortnite, pelo que aconteceu, que não é culpa minha. E a gente vê-se no próximo vídeo. Por isso, um grande abraço e que tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.